E aí pessoal, tudo bem? Tia Driga Naga trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Roblox, galera. E hoje nós estamos aqui no Pokémon GO Tycoon. Isso quer dizer o seguinte, galera, que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar produzindo pokebolas, tá? E como a gente tá... o assunto do momento, né? O assunto do momento é Pokémon, então o Pokémon GO Tycoon veio a calhar. Então eu vim aqui pra conhecer, achei bem interessante. E pra quem não conhece, pra quem não sabe como é que funciona, a gente tem esses plots. São quatro plots de quatro times. Time azul, verde, amarelo e vermelho. E aí você escolhe um plot pra você, ó. Tem dois vazios e dois que estão sendo usados ali, tá? A partir do momento que você toca aqui, ó, tá vendo? Na sua porta, esse plot aqui é seu. Você tá clamando por esse plot aqui, tá bom? Então esse lugar aqui é seu. Aí o que acontece? Você vai começar, ó, Start Working. Você vai passar aqui por cima e aí vai começar a produção de bolas. No caso aqui, ó lá. Cada bola dessa vale cinco de cash, certo? E aí você vai acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro e vai aparecendo aqui as suas Poké Coins. Aqui, ó lá. 595. Que eu acho que tá meio bugado isso, né? Mas tudo bem. Eu comecei agora e não podia ter 600 de Poké Coins. Mas, bom pra mim. Então, com 55 Poké Coins eu posso comprar um segundo produtor aqui de Poké Bolas. Olha aqui, ó. Assim eu aumento a minha produção de bolas. Ó, e sempre eu tenho que tá pegando aqui a minha graninha e vou do lado direito ali. Vocês podem ver ali o placarzinho. O que cada time tem de dinheiro, tá bom? Então, quem tá ganhando aqui é o time azul com 26k de Poké Coins. O verde tá em segundo lugar com 10k e eu estou em terceiro lugar com 575. Acabei de começar, certo? Ó lá. Aumentar. O vermelho não tem ninguém porque tá vazio. Ninguém entrou. Mas eu já tenho 710 agora e eu posso gastar 100 com um upgrade, ó. Um upgrade vai aumentar a minha produção. Mais 120 eu tenho um outro produtor de Poké Bolas aqui, ó. Olha lá. E eu já tenho um upgrade aqui por 500, mas eu vou precisar de grana. Então, vamos cá pegar mais dinheirinho, ó. R$ 6,90 já dá pra comprar aqui por 500 mais um produtor de Poké Bolas. Ó lá. Esse aqui dá 15 de cash, esse aqui dá 10 e esse aqui dá 5. E assim vai indo, galera. Olha só. E assim a gente vai transformando. Vocês estão vendo aquelas outras duas casas lá na frente, ó lá? Eles já estão bem avançados. Olha a produção de Poké Bolas deles lá, ó. Que bacana. Então, agora a gente vai cuidar da nossa Poké... Poké Center. Poké Indústria. Ó lá, já tem 1.000. 1.200. Ó lá, 8 kills entrou. Ê, 8 kills. 8 kills. Agora é um produtor de Poké Bolas. Eu vou chamar ele aqui na Cal pra gente conversar. Então, aguenta aí, galera. Eu entrei. Só não sei como é que faz isso aqui. É facinho, cara. É facinho. Você é o produtor... É uma fábrica de Poké Bolas. Tá? Ó. Você tem que clamar esse plot pra você. Você passa aqui nessa porta, ó. Touch to claim. Tá vendo lá? Passa bem na porta ali, ó. Pronto. Agora o plot é seu. Certo? Feito isso... Tudo que tá aqui é seu. Aí, feito isso, você vai iniciar, ó. Start to working. Você passa por cima desse botão aqui. Aí, ele vai te dar um primeiro produtor de Poké Bolas. Cada bolinha dessa vale 5 de cash, ó lá. Tá vendo? Aí, teu dinheiro... Aí, cada dinheiro desse, eu uso pra comprar uma coisa, uma nova modificação. Exatamente. Porque eu tô vendo as peças aqui no botão, né? Isso, ó. Aqui, ó. Você tem que ficar coletando teu cash, ó. Passa por cima desse treco verde aí. E vai acompanhando a tua tabelinha ali do lado, ó. Você tá vendo aqui, ó. Eu tenho 1.2k de dinheiro. Você tá com 165. Isso. Aí, tu vai fazendo upgrade ali. Melhorando. Vai melhorando conforme você vai colocando mais produtor de Poké Bola, mais dinheirinho você vai ter. O meu plot é aqui do lado, ó. Tô. Massa. É muito legalzinho pra passar o tempo isso aqui, meu. Muito massa. Aí, tem... Então, os botão verde tem um x2 cash, push, Robux, drop e 5x cash. Como é que é isso? Ah, esses verde aqui, eles trabalham com Robux, né? Que é a moedinha do Roblox. Entendi. Então, pra quem não tem Robux aí, não dá pra usar. Aí, agora eu tô com o segundo. Segunda esteira. Aumentando a produção. Dinheirinho tá entrando. Isso aí. Fazendo money, money. Aí você faz que nem a menina lá da TV. Eu sou rica. Eu sou rica. Eu sou rica. Aí, o bom. Você pode falar aí, ó, gente. Fábrica de Poké Bola. Eu sou rica. Aí começa a jogar essa Poké Bola pra cima. É. Pode crer. Nossa, velho. Bem interessante. Pessoal bem criativo, velho. Pensando nessas paradinhas aqui dos mapas. É verdade. 41.9. O que essa menina tá fazendo na minha casa? Conseguiram entrar? Entrou. Ela pulou não sei da onde. Por cima. Ali, ó. Acho que deve ser por aqui que ela foi, ó. Quer ver? Aqui, ó, Drica. Tá vendo? É. Pelo fundo, ó. Tem que subotar o teto. A segunda parte, viu? Pra evitar que ela entre, viu? Porque aí, se ela pisar em cima, ela pega seu dinheiro, né, não? Não, não. Acho que não. Só que o dinheiro é só meu. Ui, morri? É. Não pode passar na porta. Tem laser. Wow. Então, uma pessoa não pode entrar na do outro. Não. Só se eu apertar o botãozinho aqui. Tem um botão verde que você aperta e abre a porta. A pessoa entra, aí você fecha. Ah, agora. Deixa eu ligar aqui. A menina veio, entrou na minha loja. É abusada, né? A palavra rival. Tá querendo morrer. Liguei. É porque eu tava verde. Eu não sabia como... Agora sei. Você me falou. É espionagem. Entra aí. É. Sim, espionagem industrial. Diz ela que a única coisa que a minha loja tem melhor que a dela é o dono. Tchau. Modesto, né? Eu vou aí fazer espionagem industrial também. Ó, um Voltorb. Sem problema não. Pera aí que eu vou... Pronto. E aí, vizinho. Como é que tá a produção? Tudo certo? Tá bem. Tá em fogazinho aí, ó. Já botei um carinha ali pra minha segurança ali, ó. Vou voltar. Vai ficar olhando as... Se alguém vier a mexer. Vai soltar um raio já já. Se der uma queda de energia. Ele mantém os equipamentos. Mas é bom. Abre pra mim. Deixa eu ir lá. Pera aí, pera aí. Prontinho. Obrigadinha. Haja. Haja dinheiro, né? Mas já tamo aqui já... Subindo as paredes. Haja pra vender. Quero pegar as armas. Já que eu vou dar um tiro naquela menina lá pra ela já ser besta. Vai passar uma chuva. Ai, ai, ai. Ficar isso fazendo espionagem industrial não pode não, cara. Tem. É punch face 110, purse face 100, purse face 90, purse light 110. Esse face é o que? Fachada? Ó, o cara vai, ó, ó, o cara entrou na tua loja, ó. Entrou? Ó, pulou. Safada, aí em cima. Ai, meu saco. Quer ver eu fazer ele sair daí? Eu vou lá. Eu vou colocar parede agora. É 100 pra colocar parede, né? Caraca. Caraca. Sem pila, ué. Paredinha cara, não é feita de quê? De ouro, ué? Vamos lá, pokebolas. Vamos, vamos. Quero lucro, lucro. Vende aí, pessoa do Pokémon Go tá comprando. Vende aí. Vai, vai. Será que Pokémon Go sai hoje, de madrugada? Tô rezando pra essa bagaça logo assim. Eu não consegui criar minha conta lá, não. Não me permite, não. Diz que eu sou tipo uma criança e que meus pais aqui têm que criar a conta. Meu, hein? Dá pra acreditar nisso? Não foram com a tua cara, não é possível. Eu criei. Pega a data do dia que eu fui criar, que foi a data de hoje. Depois pergunte o país. Eu boto o meu país aqui, o Brasil. Vou criar. Aí manda um e-mail. Se não foi possível criar a conta por mim, manda pro meu adulto criar. Pra depois de um adulto criar pra mim. Tipo o sistema de segurança dos pais. Nossa, que louco. Eu criei normal. Deve ter feito isso agora, porque o Pokémon Go saiu. Muita criança se machucou, muita gente aí por causa disso. Olha lá, ela veio matar, sacana. Ela tem que criar do novo sistema, né? Ela tá entrando toda hora. Ah, pô, que sacanagem, cara. Deixa ela. Quando a bazuca aparecer, ela vai ver o dela. Pronto, botei parede. Tá. Push Windows 110 e Push Last Wows. Que eu não sei o que quer dizer. Esse Wows é teto, né? 120. Ah, filha de uma égua. Bem feito. Morreu junto. No jinta. Tu morreu junto com ela? Ela me matou e ela morreu na porta. Ela tava com uma arma? Ela tava com uma katana. Ah, mas se a gente mata outra pessoa, ganha o que com isso? Não sei. Só pelo fato de, né? Ah, sou o melhor que eu matei ela. Bobona. Cuidado que ela vai aí, hein? Ela tá lá no dela lá. Deixa, deixa vir a minha parte de cima lá. Quando eu pegar a arma, ela vai ver só. Eu vou me vingar. Olha só. Ó, Weapon Stand 6. É barato. Beleza. Weapon Stand. Aí vamos ver. Speed Coil Giver. Eu tô pisando aqui pra poder abrir. Lá em cima. Weapon. Ah, parece o nome pra comprar, né? Por case Weapon Stand. Magic Cap. É que ainda não tem, como eu não botei. Magic Cap. Como eu só tenho. Perch. Perch's Face. Perch's Face. Perch's Light. Eu só tenho isso. Ah, peguei o Blaster. Deixa eu ver esse Blaster aqui. Dois. Deixa eu ver o que esse Blaster faz. Não atira? Ah, que pena. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem. Vem. Katana. 40. Ainda? Agora eu tenho uma Katana. Ninguém me segura. Last Walls. Quanto? Não, 120 Last Walls. Meu Deus. Muito caro. É o teto, né? É. Pô, rebote o teto. Eu botei o vidro e fui ver pra ver se dá pra pular por fora da... Por causa das beiradas da loja, você consegue entrar. As estátuas que a gente bota dos bichos, eles também rendem dinheiro? Não. Não, não. É só enfeite. É só enfeite, é. As unicas que rendem dinheiro mesmo são as pokebolas. Só. Cadê ela? Cadê essa menina? Tá na loja. Tá na loja. Olha lá ela. Ah, não. Ela é tu com a Katana. Ela tá na loja do cara. Tá na loja do cara? É, o carinha aí, ó. Lá de junto da porta. Aí eu vou pegar ela. E o bom que no dele, como já tem escada, tem como você entrar e sair, ó. Olha ela lá. Na sua esquerda aí, ó. É, eu sei, mas eu não tô conseguindo atirar nela, cara. Eu não sei porquê. Ela foi despedaçada. É? Não sei o que aconteceu. Tô acertando ela. Tô acertando ela. Que coisa bugada. Ah, revanche. Agora ela vai ficar com raiva de mim. Ela vai voltar aqui. Mas ela foi errada. Ela começou primeiro. Tudo tá vindo aqui? Não. Tô aqui. Eu sou eu. Mas eu tô aqui fora. Só de olho. Tô de guarda. Lá vem ele, ó. O carinha da mão. Ele parece ser legal. É que até agora ele não atacou ninguém. É, ele não atacou ninguém. A menina que veio com graça pro meu lado aqui. Já tomou já uma catanada na cabeça, já. Já ficou quietinha ali na dela. Não saiu mais. Deixa eu olhar o Void aqui. Ih, esse cara aqui já era, vô. Já conseguimos fechar aqui a loja, né? Eu e o 8Kzota com a loja fechada. Ninguém mais entra. Neguinho vier aqui e vai sair todo quebrado. Leva a catanada. Leva a catanada na cabeça. Vou comprar isso aqui. O que que é isso aqui? Ó, Rainbow Katana. Ai, não sei se eu compro. Compro, não compro, não compro, não compro. Compro. Olha, que bonita. Abriu outra? É. Seis. Ó, menina. Vai lá na lojinha do cara, ó. Ah, ela foi zoar com o moleque? Ai, ai, ai. Peraí, peraí, peraí. Morreu. Dançou. O cara matou ela. O cara matou ela. Bem feito. Pode deixar de ser besta, otária. Aconteceu com ela mesmo que aconteceu naquela tempestade com tu. Perdeu primeiro a peruca. Será que esse menino Lopes Gamer, ele é... É BR? Acho que é... Ih, eu acho que ele é meu amigo. Porque ele tá aqui no meu... No lado aqui, tá como amigo. Ah, deve ser inscrito. Lopes Gamer. Tá aqui no... No chat. Da gente aqui, ó. No curso. Mas eu não tô ouvindo a voz dele. Ah, ele tá aqui? É, nossa aliada. Ah. Vai lá em cima. Pega o patinete. Dourado. Dourado? Uau. Patinete dourado. Patinete ostentação. Ixi. Dá um rolé de patinete agora. Olha que legal. É patinete motorizado. Motorizado ainda por cima. Vou dar um rolé. Vou dar um rolé. Vou dar um rolé. Ixi. Ixi. Desgruda a molecada aí. Uhul. Nossa. É muito bugado. É difícil de dominar o treco. Ai, meu Deus. Socorro. É só apertar o número pra te sair dele que você sai de boa. Bom. O patinete pula. Mas até agora, a melhor coisa foi a mola. A mola é sensacional. E a katana pra se defender, né? A moto é show. Ó. Uhul. Ó a menina com a mola em cima da tua casa. Deixar ela. Já vou arrumar a treta. Vem cá, querida. Bota aqui, querida. Tá em cima da tua. Acabou. A mola acabou. Acho que o mais efetivo mesmo é a katana. Esse raio aí não tá com nada. Agora a gente tá transformado. Eu sou um esqueleto fantasma. Sei lá o que que é isso aqui. A mistura é dessa. O Delirio também. Pois é, galera. Então, a nossa loja já tá aqui quase no final, assim, de tudo. Já abri quase tudo. Só falta uma coisa pra abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Vamos lá. 140. Uau. São as roupas. Ih, tem mais coisa pra comprar ainda. Não acredito. Tem mais quatro coisas ainda, hein? 150. 150, 160, 170, 180. Nossa. E tem as carinhas aqui, olha, assim. As carinhas, você chega aqui, ó. Você se transforma. Ó lá. Você muda a carinha aqui, bonitinho. Aí tem aqui a mola, que eu já peguei. Essa mola é muito legal pra você pular. Tem o tapete mágico. Tem essa arma aqui de laser. Tem essa katana simples. Essa katana aqui, mais estilosa. Tem esse... Essa moto. Tem o patinete. Tem a crossbow, que é show de bola. Ela solta flechas explosivas. E essa última aqui, ela infelizmente não funciona, olha. Não dá pra pegar. Mas... Fazer o quê, né? Aí tem as roupas, né? As roupas diferentes. As armaduras aqui, ó. Show de bola. Muito massa, né? Agora é juntar dinheiro pra terminar as quatro aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa loja ainda hoje. Essa lojinha de pokebolas. Lojinha não, fábrica, né? Pokémon Go tá chegando aí. Nós precisamos produzir muitas pokebolas. Porque a galera vai precisar muito. E é isso aí, galera. Volto já. Quando eu finalizar as quatro últimas coisas lá em cima, eu volto, hein? Aguenta aí. Uhul! Essa mola aqui é muito massa, gente. Aff. Bom, vamos ver como é que tá aqui os dinheiros. Completei a loja. Completou a loja? 4, 5, 6 aqui. 5% Deixa eu ver aqui o que falta pra mim. Falta só a última coisinha aqui, ó. 180, pá. Uhul! Olha só que massa isso aqui. Dá pra pegar não? Pega, mano. Pegou. Olha! O robô! Robô muito louco, gente. Olha aí. Completei tudinho. Tô aqui todas as armaduras. Olha só. Olha que massa. Olha essa que legal. Nossa, gente. Muito legal. Mas essa última aqui foi muito demais. Gostei. Vou terminar com ela. Tô bem. Bom, galera. O vídeo fica por aqui. Terminamos a loja aqui. Completamos tudinho. Vou mostrar a lojinha de cada um aqui. Pera aí. Rapidão. Vou lá na do 8 kills que ele já completou. Só os meninos que não completaram. Entrou aqui o Lopes Gamers e o Laudelino depois. Saiu aquela menina chata lá que queria me matar. Aqui é a loja do 8 kills. Aqui tá toda completada aí. Bonitona aí. Show de bola. Todas as armas, veículos, armaduras. As carinhas também. Aqui, ó. Que bonitinho. Deixa eu colocar essa carinha aqui. Pronto. Essa carinha é muito bonitinha. E a loja do Laudelino tá do lado de lá. A do Lopes é essa daqui. Só que ele não terminou ainda tudo. Ainda falta a parte de cima. A parte de baixo ele já terminou. E o Laudelino também tá fazendo a parte de baixo. E a de cima ainda também falta completar. Aqui. Aqui. Ó lá. Lá em cima ainda faltam as paredes. E os outros trequinhos também. Mas é isso aí, galera. Esse jogo aqui é muito legal. Muito bacana. Recomendo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Passem por aqui. Roblox é gratuito. Não precisa ter PC muito forte pra jogar, não. E vem se divertir. Além desse tipo de mapa. Tem outros tipos também muito bacanas. Tem FPS. Nossa. Tem uma infinidade. Tem aquele de desastres naturais lá. Que é muito divertido também. Tá? Bom. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Oito kills. E vem jogar com nós. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.